Legal O Templo de Agathe Romani tornou-se popular entre os turistas nos últimos anos É uma ironia que os residentes de Aipur desconheçam esse templo Legenda por Sônia Ruberti Existem algumas pessoas que dizem que esse é o único templo dedicado a Mirabai no Rejastão É um templo elaborado na cidade de Amer O Templo de Agathe Romani remonta a 1599 E levou cerca de 9 anos para ser construído Foi construído em memória ao filho mais velho de Maharaja Mansing I Seu nome era Jagat Singh O templo tem duas entregas Que podem ser alcançados a partir do forte da cidade E outro através da parte do fundo do forte O templo de Agathe Romani foi construído Usando três tipos diferentes de pedras A pedra local que possivelmente é um arenito Mármore e pedra negra Provavelmente é um granito O uso de várias pedras realçou a beleza e arquitetura do templo Tornando-o distinto O templo é dedicado ao Sr. Vishnu E dentro do templo existe uma deidade de Krishna Também uma deidade de Mirabai Mirabai se considerava a esposa de Krishna E acredita-se que essa mesma deidade que está no centro do templo É a mesma que ela adorava há 600 anos Essa deidade estava em outro local Mas chegou em Yomer devido ao ataque dos Mongóis E foi levada até ali para ser protegida O Sr. Krishna é considerado a origem de tudo E justamente por isso ele está no centro do templo Como Mirabai considerava o Sr. Krishna como seu marido A deidade de Mirabai está ao lado da deidade de Krishna As características mais marcantes do templo são os Torãs Um pilão de mármore Dizem que esse Torã foi feito de uma única peça de mármore E isso é louvável Torãs são geralmente utilizados em templos jainistas Outro elemento arquitetônico marcante no templo de Agashiromani É a fusão de diferentes estilos arquitetônicos Jainistas, hindus, mongol e do sul da Índia Todos esses estilos foram lindamente incorporados E misturados nesse templo Esse estilo de arquitetura tem alguma semelhança Que encontramos no Museu Albert Hall em Jaipur Onde todos os estilos arquitetônicos Foram fundidos para criar uma obra-prima impressionante E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.